Então, dando início ao segundo bloco, eu volto àquela pergunta com que eu terminei o primeiro. A gente queria saber como é que você entrou para os Caras e Carol? Como é que foi isso, sua vida? Então, nisso eu tinha 15 anos de idade, quando eu entrei. A minha irmã estava estudando teatro ali na Escola de Atores do Wolfmeyer e ali tinha algumas pessoas da turma dela que estavam formando uma banda junto com um dos professores dela. E a gente se juntou, se uniu numa confraternização de fim de ano. Aí a Luísa, minha irmã, abriu a nossa casa para poder receber um sarau de confraternização. Aí a banda se apresentou, eu estava ali com o meu violãozinho na mão, toquei também e falaram, caramba, se toquem, vamos fazer um ensaio um dia. A gente foi e saíram, eu nem sabia que ia se tornar uma banda nem nada, eu fui de forma despretensiosa. Quando eu ouvi, a gente já estava compondo juntos e pensando o nosso futuro como banda também. A gente tinha um apoio também de empresariamento, enfim. E as coisas já começaram a acontecer e quando eu vi, com 16 anos eu já estava na pista já, fazendo show. Com 15 eu já comecei a gravar algumas coisas. Então, aos 15 anos eu comecei realmente a trabalhar profissionalmente com música, a partir dos caras do Carol. E qual era a linha musical do grupo? Era pop rock, é uma coisa bem diferente do que eu faço hoje em dia, mas é uma coisa bem interessante também. Eu sempre gostei muito, sempre no Teclético, então gosto muito também. Com o grupo você participou de grandes eventos, de casas de shows, de primeira no Rio, em São Paulo. E como é que foi a emoção? Muito jovem, muito cedo para você, quando você entra nesse campo. Como foi a emoção? Para mim era tudo muito novo. E ao mesmo tempo eu já tinha um olhar familiar com aquilo tudo, porque eu acompanhava os meus pais nos shows também. Aos 13 anos, quando eu estava começando a tocar violão, meu pai me botou no palco, no teatro rival. Ali foi a minha primeira experiência com o palco, em um teatro histórico, que é um teatro rival. Então, para mim, esse contato com o palco foi sempre muito louco. E poder tocar no Rock in Rio, a gente tocou todos os dias lá. Era sempre o sonho de qualquer artista tocar no Rock in Rio. Então, poder realizar essas coisas junto com essas pessoas da Amanda também, que sempre foram meus amigos. A partir daquele momento do Sarau, que foi onde a gente se conheceu. Enfim, é isso. Foi muito prazeroso poder conquistar essas coisas junto com pessoas que eu gostava, que eu gosto. E é isso. E vocês fizeram aberturas para... E artistas de primeira, né? Para Lamas, Nando Reis, Frejá. Exato. Nossa, isso foi muito louco. Ali na Mariana da Glória rolou o Festival de Inverno. A gente foi convidado para fazer a abertura desse show. Para mim foi um dos melhores shows na minha vida. Com certeza, porque, sabe, eu agora como um artista independente, né? Que não tenho mais essa estrutura que tinha na banda, né? Eu sempre sinto muita falta do retorno. Que naquele dia, pô, foi o dia que eu consegui me ouvir. Eu falei, caramba, tu me ouvindo, tem retorno. Foi muito maneiro essa experiência, né? E poder abrir para esses grandes artistas, né? Que construíram o chão aí da nossa música popular brasileira, né? É, inclusive, quando você fala aí do retorno, a gente tem que lembrar lá atrás do Tim Maia, que cobrava. E aí o retorno, o retorno! Tim Maia é grande mestre, né? Referência total. E exatamente quando é que começa o cantor, João Oral? Então, no início da pandemia, ali em 2020, a banda, né, Os Caras e o Karaú, a gente conversou e viu que a banda não podia mais continuar por algumas questões, né? De a gente gerir ali mesmo, né? As mudanças, né? Feitas com a pandemia, de se acostumar com a nova forma de se comunicar com o nosso público. A gente sempre foi muito do presencial, sabe? Então, a gente teve que passar por umas mudanças muito drásticas de como a gente poderia continuar o que a gente estava caminhando, né? Aí a gente começou a pensar em outros projetos também. E aí a banda acabou. E eu fiquei uns três meses, assim, pensando o que eu vou fazer na minha vida, né? Porque eu, de certa forma, eu entendi o fim da banda, né? Ele foi de acordo, né? Mas, assim, eu estava cinco anos ali investindo nessa coisa de poder construir essa estrada com a banda. Aí, assim, eu falei, pô, três meses, assim, pensando o que eu vou fazer na minha vida. Eu só sei que eu não posso parar de fazer música, né? Aí que eu comecei a entender que, a partir de uma conversa com a minha irmã, de novo, mais uma vez, ela falou, por que você não lança suas músicas, sabe? Suas composições, você compõe também, que eu componho desde os meus 12 anos, sabe? Se as músicas são boas, se você produzir elas e lançar, por que você não faz isso? Comecei a pensar em gravar quando chega, que, na verdade, quando chega, eu gravei antes do lançamento de 31 de agosto, mas eu não sei depois, sabe? Mas acabou que eu fiz outro trabalho, consegui uma grana melhor, aí eu investi numa produção melhor com o Pedro Guinuna, que sempre foi um cara que eu admirei, que sempre produziu também nesse lugar do R&B, que era uma coisa que eu já queria me aproximar de forma inconsciente mesmo, de que eu sempre gostei, e as minhas canções sempre falaram de amor, né? Então, pra mim, pô, falar de amor com o R&B é a melhor forma, né? São músicas, as minhas composições não sempre encaixavam com a identidade da banda de pop rock, né? Então, o R&B era um lugar que eu pudesse, que eu podia falar de amor, que eu podia falar de autoestima, sabe? De um lugar que é mais meu. E foi isso, sim. Eu comecei a me aproximar mais disso, gravei com o Pedro Guinuna e daí não parei nunca mais. E não pretendo parar. E qual teria sido a sua, ou teriam sido as suas referências no R&B? Então, eu sempre gostei muito de ouvir George Benson, eu sempre gostei muito de ouvir Djavan também, que ele também é considerado MPB, mas só que muita coisa ele também bebe dessa fonte da sua música. Porque eu sempre aprendi que se eu quero ter uma referência, eu não posso ouvir só a minha referência. Eu preciso ouvir o que é a referência da minha referência. Então, se o Djavan ouvia Steve Wonder, a partir do Djavan eu conheci o Steve Wonder, que a partir do Steve Wonder eu conheci toda a indústria da Motown. Que aí, depois veio o Marcos Azevedo, que é o grande parceiro meu, que fez o curso da história do R&B, que eu fiz na segunda edição do curso. E ali eu recebi muitas outras referências, sabe? Dentro do Nelson, que é essa identidade sonora também que eu me identifico muito dentro do universo do R&B. Como o Dwelly, D'Angelo, Eric Abadu. Então, acabou ouvindo várias outras referências. Music Soul Child. Eu comecei a frequentar mais o Charme também, e comecei a ter outras diferenças, de Eric Robertson. Enfim, por aí vai, sabe? Tudo que faz parte dessa black music contemporânea eu me identifico muito e sinto muito mais a vontade de produzir. E mandava um passinho também, né? Ah, de vez em quando, né? Tem que... Eu tento, cara, mas eu juro pra você que eu não consigo lembrar de todos os passos. Eu sempre tenho que, tipo, refrescar a memória ali. E o, na verdade, 31 de agosto, é o título do seu primeiro single, né? Dá pra mandar uma palhinha aí pra gente? Ah, pode ser. Vamos. Baby, não vejo a hora de chegar Agosto no frio pra gente se esquentar Nós dois num só colchão Nosso amor em qualquer estação É o inverno Falo sério Eu quero te ter aqui Sabe, adoro o teu jeitinho Sem mistério É o secretério Quando quiser me achar Sabe onde me encontrar Você só me deu uma data Depois não me falou mais nada Bravo! Esse aí é pra encher a pista Esse aí é pro pessoal dançar bem A batida é muito boa E o segundo foi Quando chega, né? E teve a participação do seu pai e da sua irmã E o negócio já é... É muita responsabilidade, não é não? Pô, é, não Mas na verdade foi uma coisa muito descontraída Assim, na verdade Porque eu tava produzindo a música Aí eu precisava de alguém Pra poder fazer o making of, né? Dessa gravação E aí eu chamei minha irmã Porque a gente tinha uma câmera em casa Eu falei Mano, vou botar um cartão aí Aí você grava umas coisas pra mim Aí ela já tava ali no estúdio Quem colou pra me ajudar também Foi a Neri Ellen Neri Ellen Ferreira, né? Que é minha treinadora vocal, né? Minha professora de canto Eu levei ela pro estúdio Pra ela poder me ajudar Porque era a primeira vez minha no estúdio Então eu tava ainda inseguro De como eu poder fazer Usar minha voz da melhor forma, né? Porque eu sempre fui instrumentista, né? Então levei a Neri Ellen Pra poder me ajudar nisso, né? E o meu pai Por acaso tava passando ali por perto Ele falou Você tá por onde? Eu falei Ah, pai, tô no estúdio aqui Você acha que é acaso mesmo? Você acha que é acaso, rapaz? É o destino Não foi nada combinado Juro pra você Aí ele chegou no estúdio Chegou um momento ali Que eu tinha pensado Num vocal ali Num backing vocal Aí eu falei Ah, é um momento Que eu pensei num coro Eu tenho três cantores aqui Né? Por que não? Ah, então Aí eles foram lá Pra cabine ali Eu fiquei regendo eles ali Junto com o Glynô Né? Aí surgiu, né? Isso Essa parceria aí Né? E backing vocals Muito chiques, né? Né? Não é pra qualquer um Eu aguento Aguardar com essas pessoas Né? Que aí parece que a gente É chique também Como é que você vê O cenário musical Neste momento Especialmente Pro tipo de música Que você Que você compõe Que canta O meu nicho, né? A minha cena De R&B, né? De R&B, né? De R&B, de Soul Ela é uma cena Que ainda tá Conquistando o seu lugar Né? E eu tinha Sempre muitas visões Assim, né? Do que que eu achava Que faltava Nessa cena E a partir do meu encontro Né? Com o Marcos Ezevedo Né? Que eu falei Que ele me deu O curso da história Do R&B E a gente teve Algumas ideias Né? Que ainda estão Sendo executadas Mas só que o primeiro passo Né? Dessas ideias Era o sarau Ezevedo Que foi criado Né? É um lugar De conexão Dessa cena Né? Onde Os artistas Se encontram Sabe? Eu posso ter O O De Black Cantando no mesmo microfone Que eu tô cantando E no mesmo microfone Que a Krika Uma menina lá De São Gonçalo Vai tá cantando Sabe? E o Lucas Carlos E a Sandra de Sá Sabe? Então são esses Esses encontros Né? Dessa cena Se eu quero fazer R&B Eu preciso conhecer A história do R&B Porque é um gênero Que querendo ou não Se mistura muito É... E acaba que as pessoas Confundem às vezes Com o hip hop Por exemplo Chamam o Lucas Carlos De rapper Sendo que Por mais que ele rime Ele faz R&B É isso, né? Essa forma Que eu tô enxergando A cena Mas tem muita gente Muito talentosa E por tudo que você disse Você e seus companheiros Dessa luta Estão construindo Um caminho Muito bem pavimentado Nós desejamos Todo sucesso Para vocês E vamos acompanhar Agora, hein? Essa é uma ameaça Muito obrigado Perfeito Muito obrigado A vocês pelo espaço E até a próxima Ouçam minhas músicas Minhas redes sociais As valorosas Oficial Espero vocês aí Junto comigo Nessa caminhada Nessa caminhada